Como ativar a opção para mostrar a velocidade de conexão na barra de status no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção configurações, depois seleciona a opção notificações e barra de status e aqui você ativa a opção mostrar velocidade de conexão. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Pode ver, agora ele mostra a velocidade de conexão na barra de status deste smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.